Eu sou o samba, a voz do meu sonho, eu sou o senhor, quero gostar, a voz do que carvalho, Eu sou o samba, sou o natural que gostou do meu sonho, eu sou o samba, sou o samba, eu sou o samba, Eu sou o pedido é a voz do que carvalho, eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, Quero mostrar ao mundo o que tem valor Eu sou o rei do TV e eu sou o samba Sou a coral aqui do rio de Jardim Seu que ama a alegria para te amar E o coração do Brasil Mas o samba, chegamos samba Ele está pedindo a voz do grupo de um país Mas o samba, queremos samba Essa melodia de um Brasil feliz Tira as fotos aí também para a gente postar no Instagram Tira as fotos para postar no Instagram Olha o homem, o homem já está aí Salve Jorge Tava de olho no Edinho O Edinho ainda deu uma passada lá em Pirada Já na casa do Andressão Leonardo Aí já viu Segunda que eu sinto o seu monstro Que eu canto é de bar Que sábado vai voltar no mundo e vai ficar ficar Seu deima do chão do do poço É uma posta da roda pra ninguém fundar Tem uma casa E o gente, a gente até pode mandar Falando que sou, eu não vou vacinar Só que sou, eu não vou vacinar E o que eu tô todo de te rebolar Seu deima do Senhor Valeu E o meu reclamo daqui a mim E o meu reclamo eu me abenço E o avanço da vida foi a minha frente Falando, falando que sou, eu não vou vacinar Só que sou, eu não vou vacinar E o que eu tô todo de te rebolar Mas eu consegui E o meu reclamo daqui a mim E o meu reclamo eu me abenço E o meu reclamo eu me abenço E o meu reclamo eu me abenço E é com isso que vou Eu vou por aqui E esse mundo vai me ver Esse mundo é meu E eu me quero tomar Em qualquer lugar Para o meu sonho Música Música Música